Oi! Oi! Tudo bem? Mais um vídeo de look no provador, porque eu sei que vocês amam assim como eu, não é mesmo? E esse look no provador rendeu aí comprinhas reais, por quê? Cheguei lá na Forever, aqui em Vancouver, no Canadá, e aí estávamos olhando, olhando, e no fim das lojas normalmente estão as promoções E é de se ficar maluca na Forever, a gente foi no Metrotown um pouco assim bagunçado, mas fuçando eu encontrei peças assim muito legais Eu montei três looks, mais três looks com cada um três peças, então vou mostrar pra vocês aí nove peças achadinhas na Forever Se você ainda não é inscrito por aqui, já se inscreve, deixa o seu like que é muito, muito, muito importante E compartilha com aquela sua amiga que ama uma promoção, que ama ver look no provador O primeiro look é esse A minha mãe que encontrou esse top cropped, ele é de lurex, cor de rosa, e eu achei ele lindo Que ele é bem firminho assim, de alcinha, e ele estava por 5 dólares E a saga aí da saia lápis, se você viu outro look no provador na H&M, você vai entender Eu estava procurando, procurando, procurando uma saia lápis, encontrei duas por um preço muito bom na Forever E essa que eu coloquei aí, que ela era toda justinha, ela estava por 9,90 dólares Então assim, ainda bem que não tinha lá na H&M, e eu amei assim, ficou né, tipo um look todo justinho né, assim bem Mas daí o que a gente faz né gente, a gente joga uma jaquetona oversized, outro achadinho da minha mãe Gente, ela estava de 56,90 por 19 dólares Essa é uma jaqueta jeans, e atrás tem uma aplicação assim com brilho E eu amei essa jaqueta, inclusive esse look que vocês estão vendo, é um look que eu levei inteiro Porque quando você levava uma peça, você ganhava outra free Então eu comprei a jaqueta de 19 dólares e ganhei o top de 5 dólares Olha que coisa boa, não é mesmo? Tem muito dessas promoções assim, compre uma leve a outra por 50% Enfim, você tem que ficar de olho aí nas promoções que vale muito a pena O próximo look então, é outra saia também lápis, mas ela tem um detalhe de babadinho nas pontas E como eu falei pra vocês, poá tem muito, e eu achei muito bonitinha essa blusa Ela é de golinha alta, preta, de bolinhas brancas E também gostei bastante da composição Essa saia lápis assim com babadinhos estava 16,90 E a blusa de bolinha eu não sei gente, eu não bati foto Mas se eu não me engano ela era assim ó, 6,90 por aí E também nesse look aí, um look mais justinho Eu decidi jogar outra jaqueta aí, over, outra jaqueta grande Pra ficar um look despojado E essa também eu levei pra casa, essa jaqueta, porque eu amei E ela é 39,90 No final ainda teve uns descontinhos ali E ela saiu por 36,90 Ai eu tava de boné, porque realmente meu cabelo tava muito sujo E o último look é uma proposta o que? Uma proposta mais arrumadinha Uma coisa mais tendências do momento Que eu achei linda essa calça vermelha A calça vermelha tem o mesmo babadinho na ponta que a saia lápis tinha Ai eu coloquei uma camisa de botão Essa camisa, ela é muito, muito bonitinha Porque ela tem um monte de cerejinhas assim, aplicações E fica bem fofinho assim Então o look calça e blusa já ficaria lindo A calça tava 19,90 E a blusa também 19,90 Ai o que que fazemos gente? Fazemos o que? Jogamos um blazer, um blazer com xadrez de galhos Um blazer alongado Com esse detalhe aqui no ombro de babadinhos Muito, muito, muito lindo Esse blazer, confesso, fiquei tentada a levar E ele estava 52,90 Então assim, a peça mais cara desse look no provador foi esse blazer Ai eu não sei vocês, mas eu assim ó Tô de cara com os preços assim Lógico que a gente sempre vai fazer a conversão Do real pro dólar, porque recebemos em reais Mas eu assim, gamei e levei pra mim Então algumas peças que vocês vão ver aí no meu Instagram Então já me segue lá no Instagram Me conta aqui qual dessas peças que você mais gostou Qual desses looks que você achou mais da sua cara E se você gostou desse vídeo Dá um like aqui Me segue nas redes sociais E se inscreve aqui no canal Beijo, beijo, beijo Tchau, 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 tchau